Quando você pensa em discos de vinil, livros raros, antigos, você imagina onde encontrar? Vamos virar aqui para um que eu vou falar para vocês, no centro de Vitória, né minha gente? É claro, por lá tem um acervo riquíssimo quando o assunto é literatura e boa música. Vamos conhecer juntos? Aí, vai dizer que você não curte um blues? Bom, caso não, problema nenhum. Aqui tem tudo, meu amigo e minha amiga. Tem jazz, reggae, música brasileira, os grandes clássicos em vinil e CD. Você encontra tudo isso na loja do Tarbus. Minha vida é música. Há 11 anos aqui na loja, mas a vida toda, né? Meu pai gravou disco, tá aqui, né? Paixão desde criança, meu pai gravou um compacto, na época que era muito difícil gravar, e eu escuto música desde criança, acabou o hobby se tornando uma profissão. É, você tá vendo a paixão que ele tem por música, por discos, né? Isso vem de berço. Aqui só tem raridade. Esse disco aqui é raríssimo, né, meu amigo? É um disco de 1973, né? Foi relançado agora, mas é um disco de época, né? Com valor já bem agregado no mercado, um disco de bastante procura, né? O César Sampaio. Agora, outros artistas aqui também, né? Esse aqui, por exemplo, Clube da Esquina, rapaz. Disco histórico aqui do Milton Nascimento e companhia, né? Talvez um dos discos mais procurados hoje, principalmente no Rio de Janeiro. Só bolachão antigo, galera. Não dá nem pra contar o acervo que o Tarbus tem. A loja vai completar 11 anos e fica na rua Gama Rosa, no coração do centro de Vitória. Mas, claro, não é só isso que tem aqui na rua, né? Da galera que curte a vibe dos discos, aí a gente só atravessa a rua aqui rapidinho, agora sim, para a cultura dos livros. Um mundo completamente diferente que a gente vai descobrir agora e mostrar pra você. Bora! Pode entrar? Fique à vontade. O Matheus tem 40 mil livros à sua disposição. Estamos trabalhando aqui há mais de 10 anos, né? Nesse lugar, na Gama Rosa. São aproximadamente 40 mil livros entre a loja e o depósito. E é isso, a gente faz por amor. Nosso amigo trabalha com livros há mais de década. Tudo começou quando ele estudava na UFES, cursava filosofia. Anos mais tarde, montou uma editora que existe desde 2011. Eles já publicaram mais de 10 livros. O mais recente é esse aí, um livro de temática infantil. Esse aqui é o livro A Menina do Meio, uma história meio infantil, meio adulta, de Maíra Batista. Nesse livro, ela trata da história, da memória dela de criança, né? Relembrando momentos marcantes que tornaram a vida dela, assim, relevante do ponto de vista da lembrança e da memória, né? A clientela é firme. Carlos e o filho são clientes assidos. A gente vem aqui, né, traz os que ele já leu, que eu já li, e troca, ele dá um descontinho, a gente completa com a grana e leva outros livros pra gente ler. É bem legal. Eu prefiro coisas ligadas mais à ação. Você tá levando o que hoje aí? Coletânea de livros do Percy Jackson. Ah, que massa, ficção, né? Boa leitura, meu amigo. O que vale é viajar, não importa se é por meio dos livros ou dos discos. Eu entendo que as pessoas tendem a ter livros digitais e físicos. Eu aposto muito na formação de novos leitores. Livros infantis, pra gente aqui, tem se tornado uma realidade muito satisfatória trabalhar com as crianças, com os pais e avós. A música nunca morre. As pessoas que são colecionadoras continuam comprando e o mercado não para, gira sempre. Bacana, né? O centro permite aí um passeio pela história cultural. Quando a gente fala em música, não tem como a gente não lembrar, a gente não pode esquecer do Golias, né, gente? Uma referência no comércio de disco de vinil. Golias morreu em novembro do ano passado, aos 76 anos. Muito bacana aí a reportagem. A gente tem que valorizar essa riqueza do centro de Vitória, né? A gente tem que valorizar essa riqueza, 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 né?